Como foi feita a foto do ano. Para encontrar o local, eu procurei uma montanha onde eu conseguiria colocar o Ítalo na montanha e ficar numa distância em que eu consiga o sol grande, o Ítalo relativamente pequeno e no ângulo certo do momento em que acontece o eclipse. Tinha uma inclinação entre a minha câmera e ele de 7 graus no horizonte, que é onde vai acontecer o eclipse. Aí eu fiz uma busca e subi umas 20 montanhas diferentes procurando esse lugar. Encontrei aqui pertinho da casa dele, num lugar bem bacana onde vai ser possível. Nossa, tem 150 metros. Caramba, é lá do outro lado. Preciso te contar a coisa que eu não te contei. O nó da montanha venta pra caramba. E aí tem que segurar a prancha. Tá formando, tá formando. Pegamos o anel perfeito. Pode ficar aí que eu vou pegar um segundo aqui mais pra cima. Ítalo, um passinho pra tua direita. Boa! Não deu certo. E aí Eu tô te sauque, tá faço eu pesado das